Música Vai mulher, só couro hein, só couro pra uma gostosa Esse é meu amor de Jay Kennedy, vai demontar do que nunca, a treta Música O que tá na buceta dela, até ela não aguenta mais O que tá na buceta dela, até ela não aguenta mais Já brincou com meu garoto, já chupou o meu rapaz Já brincou com meu garoto, já chupou o meu rapaz Pra nossa alegria, se o toba no pai Pra nossa alegria, se o toba no pai Pra você tá no DJ, que o Rick te perde mais Pra nossa alegria, se o toba no pai Pra nossa alegria, se o toba no pai Toma, 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 toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Vai mulher, só cor em, só cor o pau gostosa Esse meu amor é o DJ Kennedy Vai demontado que nunca Aceita Porque tá na buceta dela, até lá não aguenta mais Porque tá na buceta dela, até lá não aguenta mais Já brincou com meu garoto, já chupou o meu rapaz Já brincou com meu garoto, já chupou o meu rapaz Pra nossa alegria, se o toba no pai Pra nossa alegria, se o toba no pai Pra você tá no DJ, que o Rick te perde mais Pra nossa alegria, se o toba no pai Pra nossa alegria, se o toba no pai Toma, 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 toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, 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 toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, 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 toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, 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 Obrigado.